bom pessoal essa master aqui ela chegou aqui de uma outra oficina não estava funcionando ainda não entrava em funcionamento aí eu fui verificar o ponto do motor estava fora de ponto coloquei o sincronismo tudo certo mas vocês vão ver na sequência que tinha mais uma coisa errada que esse motor foi feito e foi sincronizado errado a bomba então depois eu percebi que não estava funcionando fui conferir o ponto da bomba vi que ela estava defasada em relação aos comandos então o que eu fiz acertei o ponto do virabrequim deixando na posição do bar que a bomba está certa os comandos ficaram na posição inversa tirei a correia travei o motor tirei a correia e voltei um quarto de volta ao motor sem a correia aí girei os comandos para a posição correta e depois sincronizei e travei o motor tá certo vocês vão ver o procedimento está na sequência do vídeo também foi feito a troca da junta da tampa de válvulas que tinha muito vazamento esse motor foi feito ficou com muito vazamento então foi trocada essa junta tampa de válvulas tá certo dúvidas ou sugestões de vídeos no arroba mecânica j tech ou nos deixe nos comentários depois vou fazer uma troca de pivôs também tem gente perguntando como é que funciona a ferramenta tudo eu vou mostrar aí vai ter nasce conhecido vídeo em outro vídeo tá certo obrigado pessoal olha só que me apareceu aqui veio uma massa numa oficina aí que não tava pegando mas sincronizei o motor tudo né o filho tava fora de ponta acertei o ponto aí eu fui ver olha só quando eu bati arranque e vi que não tava pegando aí eu olhei o virabrequim e o comando tão defasado porque a bomba tá fora de ponto o cliente levou numa oficina não me falou que eles tinham mexido na bomba tinha sido feito o motor e olha só aí a bomba agora acertei e teve um caso até não inscrito do canal o douglas que aconteceu a mesma coisa e por telefone a gente conseguiu acertar a posição da bomba e do virabrequim tá certo na sequência se tem mais vídeo pessoal assim ó como é que eu resolvi esse se bela da bomba primeiro sincronizei o virabrequim e a bomba com a correia no lugar aqui tá aí os comandos ficaram invertidos vocês viram antes agora ele tá fora de posição porque ele já girou já funcionou o motor aí o que que eu fiz tirei a correia tirei o o pino que tava travando virabrequim tirei ele um quarto de volta para trás e botei na posição de de sincronismo os comandos o que aconteceu travei com a ferramenta aqui bem certinho não deu problema daí tá certo em cima aí o que que eu faço como eu voltei um quarto de volta atrás eu volto para a posição de sincronismo e travou lá em virabrequim de novo e resolvido o problema bom pessoal concluindo a situação do reparo ali né essa era na correia que tá fora de ponto e a bomba tá fora de sincronismo tinha um vazamento também na tampa de válvulas que foi feito ó tá troquei a junta e apliquei cola porque como já foi desmontada essa tampa de válvula poderia ser que ela tivesse algum empenamento aqui no bico também aquele bico lá você parece ele é esse bico aqui também tinha uma fuga de compressão tá então foi feito assentamento limpeza dos bicos foram trocados os parafusos e fixação deles todos tá certo